CAPÍTULO 1546 Submetam-se ou morram A montanha nuvem fria era tão alta que seu pico normalmente ficava oculto por trás de nuvens, mas hoje não era um dia normal. Hoje, incontáveis profundas naves e profundas arcas grandes e pequenas estavam reunidas no topo da montanha nuvem fria, afastando as nuvens com suas auras até que ficassem a vários quilômetros de distância. O fluxo de ar também estava em um constante estado de movimento. O monarca geada leste, Dongfanganwei, e seus servos tinham ido até a base da montanha nuvem fria secretamente. Toda vez que um monarca olhava para sua filha, via que estava preenchida de preocupação e trepidação. Pai, as nove grandes seitas realmente vão aparecer? Perguntou Dongfanganwei. Ela sabia que Yun-she era poderoso além da imaginação, mas ainda eram as nove seitas mais fortes do domínio. Cada uma delas possuía riqueza incalculável e poderosos mestres. Yun-she poderia ser capaz de enfrentar uma, duas, ou até três seitas ao mesmo tempo, mas nove, ele realmente conseguiria lidar com todos os seus especialistas de pico sozinho. Além do mais, já tinha assassinado três reis divinos de duas grandes seitas. Pelo menos o palácio grande Yun e o clã roca-negro já eram inimigos jurados dele. O monarca geada leste sacudiu sua cabeça e falou. Como aqueles como nós podem ser capazes de compreender a decisão das nove grandes seitas? Tendo dito isso, tenho certeza que o mestre da espada-morte-do-sol não participará. Na verdade, o reino da espada-morte-do-sol pode nem se incomodar em enviar alguém. O reino da espada-morte-do-sol era a mais forte de todas as nove seitas. O mestre da espada-morte-do-sol era o mais forte, profundo praticante mestre da espada deste domínio. Ninguém tinha sido capaz de destroná-lo por vários milhares de anos. Dongfang-anvei soltou um pequeno suspiro após ter escutado isso. Verdade, não havia como o mestre da espada-morte-do-sol participar dessa reunião, então esse era pelo menos um perigo a menos com o qual Yun-She teria que se preocupar. O monarca geada leste observou a expressão de sua filha antes de apontar. Anvei, você parece bastante preocupada com a segurança do venerável Yun. Senor Yun salvou minha vida em meu país. É óbvio que me sinto grata a ele, respondeu Dongfang-anvei. MN. O monarca geada leste assentiu levemente antes de lançar-lhe outro profundo olhar. Então, desviou os olhos como uma expressão complicada na face. A crise da nação geada leste estava realmente terminada. Não, é claro que não. A provocação ousada de Yun-She tinha causado um enorme alvoroço entre os reinos orientais, e não seria impreciso dizer que a nação geada leste fora a causa de tudo. Além do mais, Yun-She tinha escolhido ficar em seu país enquanto aguardava a hora marcada chegar, atando mais o destino da nação geada leste ao de Yun-She contra a vontade deles. Se Yun-She fosse morto pelas nove grandes seitas, então o palácio divino Grande-Ein e o clã Roca Negro definitivamente descontariam sua raiva na nação geada leste. Seu destino apenas seria mais cruel e desesperador que no dia em que a nação marcial celestial marchou aos seus portões. Por outro lado, se Yun-She realmente conseguisse derrotar as nove grandes seitas, esse resultado dos sonhos fez o monarca geada leste serrar suas mãos trêmulas em um punho, inconscientemente. Qualquer que fosse o resultado de hoje, literalmente decidiria o destino da nação geada leste, mesmo se o monarca geada leste soubesse que Yun-She não se importava se eles viveriam ou não. Era um tipo de melancolia com a qual os fracos simplesmente tinham que lidar. Enquanto isso, pessoas falavam, tanto acima quanto abaixo da montanha. Que infernos é esse Yun-She? Não temos nada definido sobre ele ainda. Eu não sei. Há rumores dizendo que ele é de um reino estelar diferente, e que cultiva algum tipo de profunda chama estranha. Ouvi que ele matou sozinho a fada Zishuã e o grão é o de Roca Negro. Até Ming-Xiao foi derrotado por ele. Qual a cultivação dele? Os rumores dizem que ele é um rei divino de primeiro nível, mas isso tem que ser um erro. Considerando que foi capaz de derrotar Ming-Xiao e a fada Zishuã, pode muito bem ser um rei divino de nível 8 ou até nível 9. Rei divino de Ni, nível 9. Isso não o colocaria em pé de igualdade com o mestre da espada Morte do Sol. É só um palpite. E também, ouvi que o mestre da espada Morte do Sol está em cultivação isolada, trabalhando para alcançar o nível de rei divino nível 10. Ninguém sabe ainda se ele teve sucesso. É provável que ainda esteja em cultivação isolada. Rei divino de nível 10, se o mestre da espada Morte do Sol tiver sucesso, uma nova lenda nascerá sob seu nome. Independentemente, não tem como o mestre da espada Morte do Sol aparecer hoje, tenha terminado ou não seu cultivo. Mas é claro! Ele perderia face se respondesse a uma provocação arrogante dessas pessoalmente. Desde que as nove grandes seitas tomaram os reinos leste, muito poucas pessoas tinham se atrevido a provocá-los, e muito menos sobreviveram à retaliação. Yunshi definitivamente era a primeiríssima pessoa a provocar as nove grandes seitas abertamente e ameaçá-los com execução se falhassem em participar. O número de espectadores crescia mais e mais. A montanha normalmente solitária estava lotada de pessoas, e o céu estava coberto por incontáveis profundas naves. Uma onda de ar veio de lugar nenhum e o mar de profundas embarcações ao leste de repente se abriu. Um par de pessoas saiu do mar de profundas embarcações e desceu ao pico da montanha nuvem fria lentamente. Toda a cordilheira da montanha nuvem fria caiu em silêncio por um breve momento antes de um enorme alvoroço dezenas de vezes maior que antes estourar. O grande é o der-chefe do monastério choro anímico. Atrás dele estão o mestre do monastério da lua partida, mestre de salão da estrela van, mestre da seita demônio negro, soberano venenoso mão de sangue, mestre espiritual do azul profundo, lord diabólico Yaksha, o grupo de sete aterrissou no pico em sucessão e a aparição de cada pessoa disparou um grande alvoroço. Uma oitava pessoa se juntou ao grupo também, mas estava coberto em ferimentos e cheirando a ervas. Apesar de sua pressão imponente, era o mestre de clã do clã roca negro, Ming-Xiao. O mar partido de embarcações finalmente se fechou após a chegada de Ming-Xiao. As oito figuras se puseram orgulhosamente no pico da montanha. Até as profundas arcas e profundas naves pairando acima da montanha abaixaram suas altitudes às pressas para não ficarem mais altas que o grupo de oito. Eles eram apenas oito, mas cada um deles era incrivelmente importante em sua própria seita. Normalmente, o aparecimento de qualquer um deles seria mais que o bastante para causar uma enorme agitação. Monastério Choro Anímico, Monastério Lua Partida, Pavilhão Estrela Van, Montanha Roca Negro, Vila Mão de Sangue, Seita Veneno do Demônio Negro, Seita do Diabo e Aksha e o Palácio Divino Grande Eim, um total de oito seitas eram representadas por essas pessoas. Cada uma das seitas tinha enviado apenas uma pessoa para representá-los, mas seis deles eram mestres de seita, um era um Grand Welder, e o último era um mestre entre mestres de seita com título de Lorde Diabólico. A mais forte das nove seitas, Reino da Espada Morte do Sol, não havia enviado ninguém, mas isso estava dentro das previsões de todos. Seis mestres de seita e dois Grand Welders, HSS. Muitas pessoas estavam prendendo a respiração. Essa cena por si só tinha lhes válido a viagem. Obviamente, não era coincidência que todas as oito grandes seitas tinham enviado um representante para participar. Eles devem ter discutido isso entre si durante os três dias. A razão de não terem enviado mais pessoas foi para evitar se envergonharem e se fazerem parecer fracos, afinal, seu inimigo era apenas uma pessoa. Ainda assim, o fato de que mestres de seita e Grand Welders das respectivas seitas terem chegado pessoalmente provava que não estavam subestimando Yun-She. As mortes de fadas e Shuang e Ming-Au não foram acidente nenhum, afinal, isso, embora o monarca geada leste estivesse mentalmente preparado desde o começo, ainda não conseguiu deixar de ficar surpreendido pela chegada deles. Seis mestres de seita e dois Grand Welders. Era um poder tão assustador que ele sequer conseguia imaginar em sua cabeça. Poderia Yun-She realmente enfrentar a todos sozinho. Ao lado dele, Dong-Fan-Gan-V estava tão nervosa que não conseguia sequer falar. Seis mestres de seita e dois Grand Welders, o Grand Welder do Choro Anímico e Lorde Diabólico e Aksha são pelo menos tão fortes quanto qualquer mestre de seita. São todos profundos praticantes de ponta. Isso, isso é simplesmente demais. Yun-She causou isso a si mesmo. Yun-She ainda não chegou, ele não poderia estar com medo, poderia. Isso é muito possível. Eu sabia, o reino da espada a morte do sol não enviou ninguém. Não me diga. Enquanto as pessoas estavam ocupadas gritando, palpitando e fofocando animadamente, uma luz negra do céu acima de repente caiu sobre a montanha nuvem fria. Parecia-se com um relâmpago negro atingindo o pico da montanha, isso foi seguido por uma explosão igualmente alta. Boom! O impacto causou uma onda de choque tão terrível que todas as profundas embarcações dentro do raio de uns 10 quilômetros foram rechaçadas. Os profundos praticantes mais fracos sentiram suas vistas escurecendo enquanto seus ouvidos e corpo sofriam com terrível dor. Alguns até estavam inconscientes e sangrando por todos os orifícios. Toda a montanha nuvem fria sacudiu uma vez, e uma gigantesca rachadura apareceu do topo da montanha até a sua base, resultando em um precipício totalmente novo que atordiu todos os espectadores. Na beira do precipício, estava uma figura em volta em negro. Ele se punha no lado oposto dos maiores mestres das oito grandes seitas, e seus olhos eram frios e indiferentes. Gritos de terror preencheram o céu por um tempo. Os rostos de todos estavam marcados com profundo choque. Eles olharam para a figura negra no topo da montanha e sentiram seus corações batendo selvagemmente contra seus peitos. Essa era a pessoa que provocara as nove grandes seitas, sua aparência por conta própria afligir a profundo medo nos corações de muitos. Nenhum dos mestres no pico da montanha nuvem fria mostrou qualquer reação em seus rostos quando Yun-She chegou. Ming-Xiao foi o único que subconscientemente dera meio passo para trás. Afinal, ele era o único dentre todos que testemunhara e provara o terror que era Yun-She com seu próprio corpo. Ele deveria estar se recuperando em sua seita, mas tinha vindo de todo modo por razões que apenas o próprio sabia. Você é Yun-She. Um homem em roupas azuis deu um passo adiante lentamente. Seu semblante parecia sombrio, e seus olhos estavam claramente cobertos por um lustre anormal de energia negra. Não estava esperando que aparecesse, mas isso é bom. Pelo menos não tenho que desperdiçar tempo para encontrá-lo. O homem não era outro senão o chefe de palácio do Palácio Divino Grande e o infame mestre espiritual do Azul Profundo. Mas era como se Yun-She sequer tivesse lhe escutado. Ele olhou para as oito pessoas em sua frente, notando que suas auras eram completamente diferentes umas das outras, significando que nenhum par de pessoas pertencia à mesma seita. Sua boca se curvou em um riso enquanto dizia. Então estamos com um faltando. Muito bem. Acho que removerei uma seita do reino das ruínas leste depois disso. O quase escárnio em seu rosto e o sussurro que suava como um decreto dos céus lançou um calafrio pelo coração de todos. Que pirralho arrogante. O Lorde Diabólico Yapsha encarou Yun-She e disse. O... O Rei Divino de nível 1. Mestre de Clã Ming-Xiao, tem certeza que é esse daí que estamos procurando. E... Subestime-o e será um homem morto antes que perceba, disse Ming-Xiao friamente. Ele não se atrevia a ofender Yun-She imprudentemente sem confirmar suas intenções, mas é claro que não iria chamar Yun-She de supremo diante de tantas pessoas. HMPH, não teríamos vindo aqui pessoalmente se fosse assim. Porém, esse pirralho é ainda mais metido do que imaginei. O soberano venenoso mão de sangue estendeu sua palma direita e uma luz negra azulada dançou sinistramente entre seus dedos. Então vou me certificar que seu fim seja muito pior do que imaginou também. Ninguém estava se incomodando em esconder suas conversas ou expressões, mas Yun-She ainda não reagira minimamente a eles. Ao invés disso, caminhou lentamente ao grupo de oito antes de estar a cerca de trinta metros deles. Oito pessoas, seis reis divinos de nível sete, dois reis divinos de nível seis. Não havia ninguém em todo o reino exceto o mestre da espada morte do sol que pudesse derrotar uma força dessas. Ao parar, Yun-She disse indiferentemente. A razão de eu ter ordenado que todos vocês viessem aqui hoje foi para declarar uma coisa. De hoje em diante, eu, Yun-She, sou o governante dos reinos leste. As expressões de todos mudaram drasticamente quando ouviram isso. Yun-She lentamente levantou suas mãos e cerrou seus olhos. Ele encarou o grupo de oito em sua frente e disse. Vocês agora têm uma escolha a fazer. Submetam-se a mim, ou morram.